Meu nome é Lucas, estou aqui para apresentar o novo idoso do Brasil, sou eu. É isso aí, vou agora enfrentar os poderosos lá dentro, porque vou arrasar, velho. Esse vai ser meu dia. Aê! Olha aí, o Lucas chegou alegrando já, já veio com um sorrisão. Meu nome é Lucas, sou o cantor. Quero mudar, revolucionar a música brasileira, porque a música brasileira precisa de uma mudança. Olha, também acho... Vou mandar risar, entendeu? Mas então, mostra aí essa coisa contemporânea com você cantando. Vai lá. Eu sei, tudo pode acontecer. Guardei os beijos que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar, flores para te encontrar. Yeah, you say goodbye, and I say hello. You say goodbye, and I say hello. Lucas, desculpa. Até agora eu não vi nada contemporâneo. Outra chance aí para você, vai. Se quiser fugir, para qualquer lugar que for, nem precisa me chamar perto, eu estou. E aí, Mi, já dá para dar? Eu achou horrível essas coisas com ele. Isso aí é a coisa mais careta que tem. Você foi moderno há 200 anos atrás. É não, velho. Então, vou me esquecer tudo o que você falou antes. Faz de conta que você entrou aqui agora, daí você cantou e você não canta mal. Certo, obrigado. Isso é verdade. Você não canta mal. Não, peraí, deixa eu ficar, pera por aqui. Não tenho uma ideia. Eu preciso dar um complemento aqui. Tá, tá. Mas depois... Como é que é essa roupa aí, meu amigo? É a roupa contemporânea dele. Isso daí, você tem que chegar e pedir para alguém aqui e falar, me ajuda. No ídolo do passado, eu falei que a voz do cara, um candidato lá, era igual a roupa dele. As duas são horríveis. A sua roupa é horrível, sua voz é ótima. Agora eu não sei como é que é esse negócio aí. Eu tenho uma ideia. Vai lá. Faz o seguinte, ô Lucas, vai ali e volta totalmente diferente. Então nós temos a missão de repaginar o seu visual. Vamos ao nosso camarim. Um trato no visual, um figurino mais clean e o Lucas está pronto para voltar e lutar pela vitória. Se você quiser partir... Daqui a pouco, Lucas canta novamente para os jurados com um novo visual. Lucas teve um empate e um visual criticado pelos jurados. Depois de se produzir no nosso camarim, ele volta para cantar e lutar pelo sim dos jurados. Aí, rapaz. Agora é nóis, né? Pra que falar, se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar... Ai, ai, ai. É não. É... Eu vou te avaliar pelo que você apresentou de fato. Porque eu acho que você tem potencial. Você só está mal orientado. Meu voto é sim. Cis? Eu vou fazer o seguinte contigo, tá? Eu vou te passar para a próxima fase. E aí, vamos ver se essa mudança aí... Aí, vem cá. Resultou mesmo. A mão aqui. Obrigado pela colaboração. Você canta muito bem. A gente se vê em São Paulo. Bem-vindo ao Idris. Tá bom? Valor. Valeu. Foi muito bom. Valeu. Valeu a pena, hein? Valeu, filho. Eu troquei de roupa, troquei de personalidade. Acho que sim. Eu estou aqui. A gente vai para São Paulo e vai arrebentar. Eu vou mudar esse estilo.